Hoje é um dia muito especial para o PSD. Eu quero saudar também, além dos que já referi, quero saudar todos os presentes, porque fizeram um sacrifício de estar aqui conosco, e isso é representativo, e eu não posso deixar de ficar sensibilizado. Mas quero saudar de uma forma especial o Dr. Branco, o Engenheiro Adelino, o Duarte Gonçalves, o Manuel Rebelo, o Abel Afonso, e eu próprio, incluído, pela lição de humildade que damos a todos os montalegrentes e a todos os borrosões. O nosso partido esteve, como sabem, completamente esfrangalhado, e nós hoje estamos aqui todos a puxar todos para o mesmo lado. E isto é a primeira grande vitória na qual os nossos adversários não queriam acreditar, e nem acreditam ainda hoje. Bom, meus amigos, então, eu vou ser o mais peça possível para dar aqui umas ideias só sobre aquilo, para ser a nossa atividade. Desculpem lá, eu estou assim um pouco emocionado, como é normal. O PSD de Montalegre padeceu nos últimos 25 anos da crise de crescimento do partido. O PSD, com Cabaco Silva, como primeiro-ministro, criou nos seus militantes a ideia de tudo dominar e sem dificuldades. Surgiram líderes em excesso e criaram-se divisões, e como consequência, o PSD teve, em 1989, a maior derrota da sua história, com a perda de 56 câmaras municipais, e precisamente numa altura em que era aprovada a nova lei das finanças locais e vinham os dinheiros da CIE, que, como é sabido, aumentou significativamente as verbas transferidas para as autarquias. Então o PS tomou conta da maior parte das câmaras municipais do país e passou a dominar na EANP, Associação Nacional dos Municípios, domínio que ainda hoje se mantém. Montalegre foi uma dessas câmaras que mudaram de rumo político e, como protagonista da derrota, é com pena que ainda hoje vejo essa perca de tão nefastas consequências para o partido e para o Conselho, sobretudo para o Conselho. Aseguro-vos que, se tal não tivesse acontecido, hoje o Conselho de Montalegre estaria completamente diferente, seria um Conselho modelo desenvolvido, progressivo e moderno. Mas vale a pena chorar sob o leite derramado? Não vale, não vale. Vamos aqui e agora descer à realidade e ver se somos capazes de voltar às velhas e saborosas vitórias de outros tempos. Vamos reescrever a história. Será fácil? Será difícil? Meus amigos e companheiros, minhas amigas, a resposta não pode ser outra, é difícil. Mas até poderá ser fácil. E porquê eu estou aqui? E porquê é que eu estou aqui? Se já estou com idade avançada, se não preciso de me terem barafundas, se serei o que menos necessita de protagonismos, se já dei o meu contributo ao partido, se, se, se. Meus amigos e amigas, como há dias me dizia um amigo, um pai nunca é capaz de esquecer um filho. E como bem sabeis, o PSD no Conselho foi para mim como que um filho, a quem dediquei os melhores anos da minha vida. Por isso que, perante a situação política que se vive no nosso Conselho, chegou a hora de eu dar, mais uma vez, a cara pelo partido, pelas gentes da nossa terra, pelas grandes causas do Conselho, que eu vejo a morrer em cada dia que passa. Na Câmara de Montalegre, reina a incompetência, a malcriadez, a vaidade provinciana, o esbanjar dos dinheiros de todos nós em comezainas e fugitório. Reina o alienar património municipal a troco de dinheiro de sardinhas. Reina a apropriação do património de todos nós. Enfim, vigora uma permanente campanha eleitoral e, no fim de contas, não se vê uma única iniciativa que perspetive progresso algum. Perante isto, meus amigos, todos temos que colaborar, todos temos que puxar o carro. Montalegre é hoje um Conselho esquecido e completamente ignorado pelo Poder Político Central. Se outrora era um Conselho respeitado, hoje arrasta-se penosamente na cauda dos Conselhos do Distrito, estando mesmo atrás do Conselho de Boticas, que equivale a menos de um texto do Conselho de Montalegre, que é uma vergonha para todos nós. Para se conseguir ganhar a próxima batalha das autárquias em Montalegre, tomem atenção. Temos de partir de três pressupostos importantes. Primeiro, a união. Vamos repetir, mas não posso deixar de referir, que a união da família social-democrata de Montalegre é a primeira de todas as premissas. Sem união não se consegue e o partido continuará a concorrer para as estatísticas. que se convençam todos que a união das pessoas do Conselho é puxar todas para o mesmo lado a que faz a força necessária capaz de derrotar os socialistas que tanto mal têm feito ao Conselho. Depois, não contamos só nós, mas temos de ser nós e os nossos amigos e os amigos dos nossos amigos e por aí adiante uma roda gigante sem fim de pessoas amigas em luta pelo projeto comum. A minha forte convicção que o passado só deve contar naquilo que houve de positivo e das experiências vividas retirar as lições possíveis que nos ajudem a melhorar, a moralizar e a fortalecer as atitudes a tomar. Há também a minha forte convicção que não se deve penalizar ninguém porque a penalização pressupõe uma avaliação e esta resulta de discussão. Ora, como se está a ver, se vamos por aqui não saímos da discussão e naturalmente da consequente divisão que tanto mal trouxe ao nosso partido. Acho que é tempo de dizer basta. Basta às divisões. Basta aos mal-entendidos, mas basta também ao deixar andar. Basta de ficar em casa. É urgente todos assumirmos que a próxima batalha é o tudo ou o nada. das nossas vidas. Depois de tantos anos de desgoverno do nosso Conselho, de tanta incompetência, de tanta malcriadez, de tanta vergonha, porque passamos todos ao fim e ao cabo, de tantos beijamentos dos dinheiros de todos nós, protagonizados pelos socialistas e em particular pelos dois últimos líderes, há em todos nós uma obrigação moral para, com o povo de Barroso, derrepor o PSD na administração dos recursos disponíveis para se colocar ao Conselho de Montalegre no lugar que tem direito no contexto do sítio de Vila Real. Segundo o pressuposto, trabalho. O trabalho de todos, em particular dos que assumirem cargos nas estruturas do partido, será a base de todo o sucesso ou insucesso. Quero vos dizer que a equipa que me acompanha me dá total e absoluta confiança. Há jovens, há menos jovens, há pessoas com experiências, a começar por mim, e nós vamos fazer um trabalho que vamos conseguir os objetivos. Se se trabalhar com vontade, com garra e com alguma disciplina, ainda estamos a tempo de sensibilizar e mobilizar muita gente e fazer passar a mensagem do PSD. Há que cumprir com os termos dos estatutos que propõem reuniões regulares já à Comissão Política da Secção e à Assembleia de Secção. Depois, há reuniões preparatórias das reuniões do Executivo e da Assembleia Municipal. Já estamos a fazer tudo isto. E depois haverá outras reuniões extraordinárias quando determinadas circunstâncias o justificarem. Tudo isto, meus caros amigos, dentro da normalidade em que deve assentar a base de um trabalho mais alargado às fagresias e às aldeias do Conselho, sendo de privilegiar Salto e Montalegre pelo peso eleitoral que comportam. Sair e correr as aldeias do Conselho de Meixida Facião, de Sandia e Beçós, em procura de contactar os nossos e os outros, de mostrarmos a todos como forma de levar a mensagem do PSD numa dinâmica de vitória e de mudança. e como forma de publicidade nada melhor do que se pensar atempadamente já numa festa do São Martinho. Mas lá chegaremos. Este trabalho exige muito, vai exigir muito dos responsáveis. Abandono de passatempos favoritos, de trabalhos domésticos menos importantes e abandono do lar e também algumas despesas pessoais. Temos que encarar a realidade é esta. Mas não haja ilusões, tem de ser assim, um trabalho exigente, sério e disciplinado. E têm de ser os mais jovens, que eu hoje vejo aqui em pouco número, mas eu acredito que, mobilizados pelo nosso ilustre amigo e grande militante Marco Sousa, que tem o Exploro, nós vamos na próxima reunião ter aqui mais alegria com a juventude da nossa terra. Um planeamento destes e porque o tempo escasseia obrigam-nos a completar ou adiantar muito as listas do partido. Tem que se trabalhar. E todo este trabalho poderá pôr-se como meta possível duplicar os militantes daqui até ao fim do ano. Não sei se ouviram os números indicados pelo Dr. do branco. Nem se pode falar neles. Para quem já lidou com cerca de 100 militantes em 1980, são números despiciandos, mas os tempos são outros, a população caiu em cerca de 200%, fruto da desertificação e da política nacional, por um lado, e por outro, das políticas locais que têm sido implementadas neste Conselho, que não criam um único posto de trabalho desde há 25 anos a esta parte. Queria-vos dizer que na primeira reunião que estive, que foi chamado pelo Eduardo Gonçalves, estivemos 7 pessoas. Eu julgava que era uma reunião para aí com 100 pessoas, só estivemos 7. Na segunda, estivemos 16. Na terceira, estivemos cerca de 30, foi a da votação. Eu nem estive porque tive uma gripe tremenda que me levou entre lençóis durante todo o dia. E hoje, já estamos aqui mais de 3 dezenas, 40 pessoas. É sinal que isto, a roda, vai aumentando e há de aumentar cada vez mais. Finalmente, ah, ainda acho que vou aqui, é difícil que vamos ter que contar com uma oposição que dispõe do facto de estar no poder, de ter um aparelho fechado, mas que funciona, de possuir meios superiores aos nossos, em dinheiro, e que tal como é seu lema, não olhar a meios para atingir os fins, de ir ao ponto de subornar, de comprar, de manipular a consciência das pessoas, de comprar votos, a torto e a direito, tudo controlar e corromper. é difícil é difícil por criar um establishment, um círculo de pessoas com alguma influência que não querem perder privilégios e vão andar como cães raibosos a rondar pelas casas das pessoas e pelas aldeias em procura do apoio e dos votos. É difícil ainda porque entre nós se instalou aquilo a que se pode designar por cultura do perder, cultura do perder. Sim, no PSD existe um acomodamento com a situação, fazem-se as listas, etc, 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 está tudo bem, mas isto tem que acabar. Não se veja nisto uma crítica a quem quer que seja, mas é uma realidade que passa um pouco por todos nós, status que tem que ser banido, combatido com a postura da exigência, da ambição e da responsabilidade acrescidas. Mas poderá ser fácil se dermos o corpo ao manifesto. A matriz política do Conselho ainda se mantém social-democrata e isto é muito importante, significa que se nós trabalharmos bem os resultados vão-nos favorecer com a maioria desejada. Acresce que o desgaste dos socialistas também vai pesar na consciência dos mais avisados, mas feito, mal feito fora, que não deixasse moças tantos anos de desgoverno socialista. Para tal, necessário se torna pôr a nu e divulgar por todos os meios o estado em que se encontra o Conselho e as obras mal feitas e as infraestruturas por fazer. É que Montalegre é o Conselho mais isolado do país e o Conselho mais atrasado no que toca às infraestruturas básicas. Terceiro, o pressuposto financiamento e aqui é que está o Buzilis. O partido necessita de dinheiro. Direi antes que precisa mais de imaginação, mas também precisa de dinheiro para pôr em prática a própria imaginação. Dinheiro que terá de sair de algum de nós mesmos. Dinheiro que se irá pedir aos empresários, aos agricultores, aos comerciantes, aos imigrantes, etc, etc, etc. Nós não vamos ter vergonha de pedir porque nós não vamos pedir para fazer coisas mal feitas, vamos pedir para engrandecer o nosso partido e consequentemente engrandecer o Conselho de Montalegre. Ninguém nos leva mal se batemos à porta dos simpatizantes do PSD com uma proposta de cada qual contribuir com um donativo e batar à porta dos que podem contribuir sem penalizar ninguém, estando neste contexto os imigrantes amigos que nos terão de merecer uma atenção especial pelo peso que a sua participação eleitoral representa. Enfim, minhas amigas e meus amigos, peço a todos que acreditam no nosso trabalho, honesto, sincero e leal. Peço a todos que aguardem o futuro com otimismo, com repúdio pelo oportunismo exagerado e pela atitude de embandeirar em arco. Isso é mal, isso é mal. Nós vamos trabalhar devagarinho. Temos de trabalhar com humildade, falar com convicção e responder com promessas realistas. Nós PSDs só precisamos espalhar a verdade do que se passa porque, como diziam os latinos, vincit omnia veritas, a verdade tudo vence. e o resto vem por acráximo. Viva o PSD! Viva o PSD! Viva o PSD! Viva o PSD de Montalegro! Pela alma do Barroso, com a grandiosidade destas terras e o coração grande desta gente, se dedicou a esta causa, engrandecendo o partido, engrandecendo o Conselho e engrandecendo assim o PSD Nacional. a todos um bem-ágio. É neste momento o momento de união e, portanto, eu saúdo na pessoa do senhor Presidente da Comissão Política de Secção, agora em Poçado, e que, com muita honra, eu vim participar nesta sessão, caro amigo Carvalho de Moura, na sua pessoa, saúdo todos os vice-presidentes e todos os membros da Comissão Política do PSD de Montalegre que hoje toma posse. Desejo-vos, naturalmente, muito bom trabalho e coloco-me desde já à vossa disposição para toda a colaboração necessária. A partir do momento em que uma Comissão Política de Secção é eleita, ela merece toda a lealdade, todo o apoio, toda a colaboração por parte dos militantes e simpatizantes de um partido. Estou certa, amigo Carvalho de Moura, que esta Comissão Política de Secção contará com todo o apoio, com toda a colaboração e com toda a lealdade dos nossos militantes e simpatizantes. Portanto, bem-ajam, bom trabalho e é com muita honra que eu estou aqui hoje nesta tomada de posse. Depois dizer-vos também que há um trabalho que foi feito pelo qual eu não tive ainda oportunidade de vos agradecer. Eu sou também do Alto Tâmega, nasci em Valpaços, moro em Chaves e portanto sinto-me da casa. Quando eu chego aqui a Montalegre eu sinto-me em casa. E dizer-vos que quando foi na campanha para as legislativas houve um espírito, houve uma solidariedade da parte destas gentes que me sensibilizou. Quando esperávamos as pessoas à saída da igreja e as pessoas viam-nos e podiam ter receio porque aqui o poder realmente está nas mãos do PS neste momento e nós trabalharemos para mudar isso. Mas as pessoas não tinham medo de se aproximar de nós e pelo contrário lhe diziam temos de nos organizar porque sabe, senhora deputada, o Conselho é do PSD, o Conselho é social-democrata, temos de nos organizar para conseguir ganhar aqui a Câmara. Eu senti isso e as pessoas deram-nos depois essa mensagem também nas urnas e portanto, caros companheiros e amigos, é um grande desafio para todos nós. Nós temos neste momento a grande responsabilidade de unir esta gente toda que confia no PSD, que se revê no PSD, que fez parte em algum momento da vida da história do PSD e que quer continuar a fazer parte da história do PSD. e portanto, nós temos de conseguir ganhar a sua confiança, nós temos de conseguir inverter esse estado de coisas, fazer com que as pessoas deixem de ter medo, estar ao lado delas, dar-lhes voz naquilo que são as suas dificuldades, os seus anseios. O nosso partido é um partido de grandes ideais. O Amigo Branco acabou de dizê-los na sua intervenção. Nós temos um grande ideal da liberdade, mas a par desta igualdade e a justiça social, a solidariedade e, acima de tudo, o respeito pela dignidade da pessoa humana. Todas as políticas, todas as políticas locais e nacionais têm de ter como centro, como pilar mais estruturante, o respeito pela dignidade da pessoa humana. E nós todos sabemos que não tem sido sempre assim. Nós todos sabemos que quando se afastam serviços, que quando se tomam algumas medidas, não tem sido respeitada a dignidade da pessoa humana. E o que nós todos devemos exigir é equidade e justiça social e respeito por todo o ser humano, seja ele de Lisboa, do Porto, daqui de Montalegre, de Chaves ou de outro sítio qualquer. Garantir aos nossos concidadãos o acesso aos mesmos direitos que a Constituição consagra, direitos sociais, direitos políticos, direitos económicos, direitos culturais, garantir que todos os cidadãos veem assegurados esses direitos será o nosso papel e nós assim continuaremos a fazer parte da história do PSD em Montalegre e continuaremos a fazer parte da história do PSD a nível nacional. Eu não sou apologista e quem me conhece sabe que é assim. eu não sou apologista do à mãe e do bater palmas a tudo. Às vezes tomamos decisões que estão certas, às vezes tomamos decisões que nem por isso estão tão acertadas e temos de ser capazes de fazer a análise crítica e temos de ser capazes de quando vemos que as decisões não estão certas de termos a coragem de assumir o nosso erro e de enverdar por outros caminhos. A política exige nos dias de hoje verticalidade, entrega, disponibilidade permanente e credibilidade e nós não temos credibilidade se dizemos uma coisa quando estamos na oposição e fazemos outra coisa quando estamos no governo. E portanto, o que eu vos peço é esta coesão a nível aqui da Conselhia de Montalegre. Que vos apoieis uns aos outros, que contéis com solidariedade e contareis certamente, hoje é um dia mau, um dia de mal, enfim, é um dia bom porque há muitos eventos mas para a presença aqui de outras pessoas do partido não foi possível porque há de facto muitos eventos hoje, nomeadamente um congresso dos autarcas sociais-democratas que levou para lá muita gente. Mas estou certa de que contareis com toda a solidariedade da parte da Comissão Política Distrital e estou certa de que contareis também com toda a solidariedade do PSD a nível nacional. Mas acima de tudo meus caros amigos e companheiros, nós temos de conseguir manter a nossa coerência. Nós temos de conseguir passar uma imagem de que estamos na política com verdade com seriedade e ao serviço dos cidadãos porque a política só faz sentido se for assim se nós estivermos ao serviço dos outros. E portanto, eu hoje fiz questão de estar aqui. Venho aqui muitas vezes e sempre que posso quando sou convidada venho aqui a Montalegre e quando não sou venho em família muitas vezes ou é com o museu ou ver o castelo ou dar passeios aí pelo campo com os meus filhos e com o marido. é um sítio onde eu de facto me sinto muito bem mas efetivamente há muitas carências e o nosso presidente da Assembleia de Secção disse algumas e eu sinto isso quando venho cá e quem faz esta estrada todos os dias para ir trabalhar para Chaves ou para outros sítios sente todos os dias. A estrada Montalegre Chaves não é uma estrada que esteja em condições e nós temos de fazer todos os possíveis para conseguir melhorar essa ligação. E portanto há outras coisas há outros projetos há outras obras que são importantes é importante agora que a Comissão Política de Secção faça esse balanço com os militantes daquilo que é prioritário e que apresente aos eleitores nas próximas autárquicas um projeto credível um projeto execuível também não vamos prometer mundos e fundos se depois ganharmos e não pudermos fazer tudo temos de estabelecer prioridades e dizer com verdade o que é que nós pensamos o que queremos fazer e o que nos propomos fazer num primeiro momento do mandato e estou certa caríssimos companheiros e amigos de que o futuro do PSD em Montalegre terá muitas vitórias e de que eu estarei aqui convosco para festejar a vitória nas próximas autárquicas portanto é com muito gosto que hoje partilhe este momento convosco certa de que partilharemos outras alegrias e outras vitórias bem hajam muito obrigada viva o PSD viva Montalegre obrigada aplausos 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 tchau 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 tchau